Olha só, vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Alessandra Garcia, que está na Prefeitura, e com o nosso entrevistado, o Procurador-Geral do Estado, Jarba Soares. Alessandra, é com você. Ô, Saulo, o Compor, que está sendo apresentado aqui hoje, busca outras soluções de conflito, sem ser só por meio judicial, por meio de propor ações, né? Então, quem vai falar pra gente a respeito desse trabalho tão importante aqui do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça, o Jarba Soares, que está aqui conosco. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação. Como que funciona o Compor? Como que as pessoas podem ter acesso a esse órgão tão importante do Ministério Público? Obrigado. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos assistem. O Compor é o órgão de autocomposição de conflitos do Ministério Público. Ele tem sede em Belo Horizonte, depois será descentralizado, mas ele concentra causas de grande relevância social. São as questões empresariais, questões ambientais, questões de consumidor, questões de maior relevância que vão para o Compor. Aí se estabelece uma mesa do diálogo com as partes, com a comunidade, com as prefeituras, com o Estado, em busca das soluções. Isso tem sido feito com 80% dos casos que chegam lá, são solucionados, e o grau de satisfação hoje beira 90% de todos que tiveram no Compor. Então, ao invés de aumentar o litígio com processos judiciais, as partes sentam na mesa para buscarem as soluções. E por que trazer para governador Valadares, por que apresentar esse programa aqui? Esse programa não, esse órgão aqui. Nós trouxemos o Compor a Valadares, como estamos fazendo em todas as regiões do Estado, para que as pessoas, as entidades, os representantes dessas entidades, os prefeitos, os parlamentares, saibam que podem procurar o Ministério Público para trazer a mesa de negociação, o que vem sendo feito ao longo dos anos pelos promotores de justiça. Só que agora nós temos uma política de autocomposição, já não é mais uma coisa individual, é institucional. O caminho que nós vamos procurar é resolver, porque se resolve no prazo mais rápido, a solução chega e pacifica também aquele ambiente conflitivo. Nós temos hoje uma autocomposição daqui de governador Valadares, nós estamos passando agora para a quarta reunião, tenho certeza que nós vamos resolver e trazer uma solução para uma questão social aqui de grande relevância. A pessoa que está em casa, ela se sentiu ferida em algum direito dela, ela quer procurar o Ministério Público, como que ela vai ter acesso? Ela vai ter acesso a se compor? É direcionado para ela? Quem que direciona isso? Não, as causas do compor são causas de relevância social. Pode ter uma questão que uma pessoa está sentindo, mas que atinge a coletividade, pode se levar ao promotor de justiça ou à promotora de justiça com a competência, se for a questão de meio ambiente, for de consumidor, de patrimônio público, ou então outra dessas causas sociais. O próprio promotor pode encaminhar para o compor em Belo Horizonte, nós estabelecermos o processo, que existe um processo, e que as partes são todas chamadas. Às vezes a questão é aqui em Valadares, mas o problema está, a solução está em Belo Horizonte, no governo do Estado. Então, o governo do Estado é chamado, isso, as partes todas sentam à mesa, demora um pouquinho mais vezes, mas a solução, na maioria dos casos, 80% vem, e trazendo segurança jurídica a todas as pessoas que estão envolvidas. O sistema judiciário brasileiro, o sistema de justiça brasileiro, ele está soberbado? Tem muito processo correndo lá, que demora mais anos, e essa ferramenta, ela realmente, ela atua nisso, ela reduz? Todos sabem a morosidade do judiciário, o estrangulamento que existe hoje no Poder Judiciário, e no Brasil tem a particularidade, são as possibilidades de recursos, até o Supremo Tribunal Federal. Isso demora, aí, muitas vezes, 15, 20 anos. Isso, quando chega o resultado, às vezes, as pessoas até morreram. Então, o acordo, às vezes, tem que ceder um pouco ali, outro aqui, mas o importante é que é uma solução que venha rápida, porque as pessoas precisam daquela necessidade que estão buscando. Então, o COMPOR, como também o Judiciário tem o CHEJUSC, são órgãos que vão buscar as soluções, no caso do Ministério Público, como eu disse, questões de relevância social. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui. É isso, Saulo, a gente continua aqui, a gente vai trazer a cobertura completa para o MG Recó. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Alessandra Garcia. Obrigado ao Procurador-Geral do Estado, Jarba Soares Júnior. Bom trabalho aí para vocês.